Olá pessoal, Marcos Irubon com vocês mais uma vez, a câmera está escura, não é para o volante aparecer, agora melhorou, essa é a nossa série 100% do mapa, a gente está com 99.96% do mapa, não sei se vai dar, vamos ver, mas vamos fazer uma viagem, viemos aqui na Western Star de Helena, e vamos levar lá para o aeroporto de Great Falls, 3 Western Star 49X, a gente usou já por bastante tempo né, digamos porque não vou voltar a usar, vamos lá levá-los diretamente, como é que vocês estão, espero que estejam bem, virou o truque né, só lembrando, nós já conseguimos o 100%, só que lá tem muita coisa para mostrar, muita coisa mesmo, agora aqui, se eu completar hoje, lascou né, porque vou ter que terminar tudo, bom, bom E aí 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 Aí se a turma quiser sugerir alguma coisa I que vontade que realmente porque o American Turkey e depois vire a direita e os vídeos já estão chatas né Difícil de vocês aguentarem sem eu ficar fazendo um vídeo para encebar, não vou fazer. Posso fazer, de repente, um comboio com os membros. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Se inscreva no canal. Vou curtir essa viagem. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Acabou. E aí 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 Deixa eu mostrar para vocês as estradas escondidas de Montana, a maior e mais famosa. Bom, isso aqui sempre vai estar em aberto, nunca pode se falar que se descobriu tudo, não sei se você tem um mapa da SES. Aqui eu acho que deve terminar aqui, não terminei, aqui tem Bushnell, aqui a gente tem, aqui, aqui, Nagalum, aqui, a gente passa por baixo aqui, aqui também, bom, acho que eu passei por todos os lugares, eu não contei quantidade de estradas ocultas não, mas vou deixar mais ou menos assim, aqui também não dá para ver, né, estrada oculta, dá? Não, não tem esse, então vamos tirar, vamos tirar tudo então, agora foi mais fácil. E aí né, aqui, 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 acho que a única estrada mesmo que se tem depois é essa aqui parece, não vi nada, no estado, né? Não vi nada muito comprido, não se justifique uma visita, não. Realmente o diferencial é essa aqui. E a Béria mesmo eu não fui até hoje, vou ver se eu vou por esses dias, pode ser até aqui, ó, vai lá, já faça, né? Beleza, pessoal? Então é isso, terminada a missão, missão cumprida, meu Deus do céu, quem está me mandando mensagem? É, tá aí, mapa 100% completo, beleza? Então até a próxima atualização e a gente volta com a série para vocês poderem acompanhar peripécias. Beleza? Obrigado mais uma vez a quem ficou acompanhando, quem assistiu um pouquinho, quem viu o que falta, de repente encoraja alguns a fazer, né, então saiba que não é só você que é doido não, tem mais um doido aqui que gosta disso também. Beleza? Então, valeu, falou, e fui! É, a minha ideia não foi boa, não, a minha ideia era mostrar o mapa todo, não cabe. Então, valeu, pessoal, fiquem com Deus, boa semana, falou, fui! Tchau, tchau!